Olha só, ABC e Mirassol fazem hoje no frasqueirão o duelo dos opostos pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. É, nossa equipe esteve no treino de ontem e o técnico Argel Fux reconheceu que será um jogo difícil. Um adversário forte, um adversário pesado. Precisamos competir um pouquinho mais, correr um pouquinho mais, criar as mesmas chances que a gente criou lá no jogo da Chape e ser efetivo. É fundamental amanhã a gente ter a oportunidade de matar o jogo, principalmente quando a gente está jogando dentro de casa, perante o nosso torcedor, na nossa casa, no nosso campo, fazer prevalecer o fator casa, que é isso que a gente quer. Então sabemos da nossa responsabilidade e é isso que a gente vai trabalhar amanhã. E o técnico Argel ainda disse que vai repetir o ataque que desperdiçou muitos gols no jogo contra a Chape. Conhece? No último jogo contra a Chapecoense, que também está na zona de rebaixamento, a equipe Alvinegra criou chances, mas não finalizou. Mesmo assim, o treinador disse que vai manter a equipe de ataque. O Alisson pelo lado esquerdo, o Paulo Sérgio centralizado, o Andrei pela direita, o Tony Anderson de 10. É mais ou menos o que a gente vem usando. Com apenas 20 pontos conquistados até agora, a equipe do ABC ainda sonha em permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico está otimista e diz que vai buscar os 32 pontos em jogos que ocorrerão em casa. A matemática é muito simples, você tem 4 jogos dentro de casa, não tem que ganhar os 4. Para fazer 32. E aí você tem 3 jogos fora de casa, você tem Guarani, você tem Criciúma e você tem o Atlético Goianiense. Daqui a pouco você precisa ganhar os 3, daqui a pouco você precisa ganhar 2, daqui a pouco uma vitória, um empate serve. Então vai depender muito. O Alisson, Paulo Sérgio e Andrei, que veio do time de base, joga pela terceira vez na equipe principal. Ele é uma das promessas do time. Estou satisfeito com os garotos, tanto o Anderson como o Andrei, é a performance deles que vai manter eles no time ou não. Agora a gente vai continuar dando oportunidade aos garotos, até porque a gente confia. No treino desta segunda-feira, Fabrício e Anderson Cordeiro ficaram na reserva. Perdemos o Anderson, o terceiro cartão amarelo, que é um jogador rápido. Perdemos o terceiro cartão amarelo, o Fabrício, o zagueiro canhoto. Sai o zagueiro canhoto, entra o zagueiro canhoto. Não perdemos muito. Então nesse momento a gente vai manter a equipe, porque eu acho que é importante a repetição do time, que vai levar ao entrosamento, que vai levar à confiança, que vai levar sempre para um lado melhor e você estar muito mais perto da vitória. É, mesmo sendo um confronto em casa, não vai ser um duelo fácil contra o Mirassol. Quem vai comentar mais sobre a logística desse jogo agora é o nosso comentarista Marcos Lopes, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, Marcos. Bom dia. E aí, nessa estratégia de Argel, vai ter mudanças no ataque? Ele disse que não, né? Não dá nem, olha, não dá vontade de comentar, porque quando o cara passa da linha da convicção para a linha da teimosia, não é legal. O que é que justifica a manutenção do Paulo Sérgio, que já foi conhecido como pistoleiro, hoje apelidado de pistola d'água, porque não faz mal para ninguém. Por que manter Paulo Sérgio? Eu disse depois do jogo passado, e posso até queimar a língua, hoje ele fazer dois, três gols aí de vitória do ABC em cima do Mirassol. Mas eu disse na semana passada, depois do jogo contra a Chapecoense, que eu sendo o Argel, eu colocaria qualquer outro jogador que estivesse respirando, mesmo que não fosse da posição, para atuar no lugar do Paulo Sérgio. É uma peça nula, nula. E o que mais me chamou a atenção no Paulo, a fase de não fazer gols, a gente entende que é comum no atacante. Agora, a pouca participação, se esconder do jogo, não ficar na posição dele. Contra a Chapecoense, Cali, esteve um lance. Atrás da linha divisória, no campo intermediário do ABC, o Matheus Anjos recebeu do Paulo Sérgio, o que é que manda? O manual que o Paulo Sérgio passasse. Ele não passou, ele voltou para a zaga. Ele não é zagueiro, ele é atacante. Matheus teve que começar tudo de novo. Então não adianta, mas só tem ele. Bota Tony Anderson fazendo um falso 9, bota o Alisson fazendo um falso 9. Olha, Marcos, e até complementando o que você falou, a informação é que desde a volta do Paulo Sérgio para o ABC, foram 14 partidas e só 3 gols. Então, um número baixo de realmente gols pelo número de jogos que ele já disputou. A melhor alternativa para o ABC de Agel Fux seria, de repente, improvisar o Tony Anderson nessa função? É, seria. Improvisa o Tony. Ele já fez a função do falso 9. Improvisa o Alisson. Entendeu? O Agel disse que não dá para jogar com o Matheus e com o Tony, porque o time fica lento. Pode até ficar lento, mas fica com mais qualidade. Paulo Sérgio, com todo o respeito à figura humana, a história dele, mas é um ex-jogador que estão querendo tirar dele a solução para um problema. Essa é a grande realidade. Nos demais setores, não. Eu gostei da manutenção do Anderson, fez uma boa estreia. O Andrei está muito bem, está crescendo. O Alisson está recuperando o melhor futebol. Mas, pelo amor de Deus, Agel Fux, e imaginar que, com o Paulo Sérgio de atacante, o ABC vai fazer o que já é quase impossível, 100% de aproveitamento para escapar do rebaixamento, eu vou acreditar, então, que o coelhinho da Páscoa é que bota os ovos de chocolate e que o Papai Noel desce pela chaminé no Natal. Agora, Marcos e Caliz, eu queria que vocês comentassem rapidinho sobre a matemática, né? Porque na coletiva, o Agel falou também sobre essas possibilidades, né? Que ainda dá. O que vocês acham? Olha, Vanessa, eu não sou muito de exatas, mas a matemática é difícil, né? Ele fala das sete partidas que restam, são quatro jogos em casa e três fora, e teria que vencer todos eles e ainda torcer por outros resultados, né, Marcão? É. A informação rápida é a seguinte, o ABC chega no máximo a 41 pontos. E no Brasileirão de 2022, de 2021 e de 2020, ou seja, as últimas três edições de Brasileirão, o primeiro time que se salvou do rebaixamento teve 44. Então, só aí já mostra a dificuldade que o ABC vai ter, mesmo vencendo todas as partidas. são cinco números na Mega Sena, né? Cinco números na Mega Sena. Seis. Seis números. Então, pronto. Diz a matemática que se eu jogar na Mega Sena, eu tenho probabilidades, não é? De ficar milionário. Eu jogo toda semana, a matemática não está me ajudando. Como é que vocês querem que o ABC faça 100% de aproveitamento em sete jogos, se não fez até agora, e com a insistência de Paulo Sérgio. O time do ABC melhorou taticamente com o Argel, mas técnica individualmente, é o pior time dos últimos anos que o ABC montou.